E aí galera do Youtube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da série Blogger do canal Tutorials Channel Hoje eu vou estar ensinando aqui como colocar este relógio aqui em flash Um relógio muito legal em que as pessoas podem ver a hora Sem precisar estar olhando pra cá, basta olhar daqui, tá? Então nós vamos acessar aqui através do site Flash Vortex, ok? Vou estar deixando o link na descrição do vídeo, tá? Aqui no site FlashVortex.com Aqui tem uma grande variedade de arquivos em flash pra você adicionar no seu Blog Então, aqui acessando FlashVortex.com Vamos clicar aqui no menu Clocks, ou seja, Relógios Você pode carregar aqui, Flash Clocks Maker E... apareceu aqui um... apareceu muitos aqui, olha Muitos relógios que você pode escolher o meu É esse aqui, como vocês vêem aí no Blog Você tem vários tipos aqui, olha Aqui, por exemplo esse Olha só Você pode estar vendo também nas outras páginas, vou abrir aqui na nova aba pra não atrapalhar cada uma aqui Aqui a segunda, olha Você vê aqui outros modelos de relógios para o seu Blog Aqui na terceira, olha Esse aqui já tem mil... é... não sei como se dizia aqui mil segundos Segundos, minutos, horas, dias e semanas Aqui é um relógio completo aí, com calendário e tudo Ahn... aqui diz aqui Hurry, atrasado, né? Eu vou estar ensinando aí o exemplo Eu vou fazer com esse daqui, tá? É o mesmo procedimento, esse daqui eu acho mais legal porque tinha essa imagenzinha aqui Mas vamos fazer com esse em branco aqui Você clica aí, clica em Realtor Edits Para abrir a página de personalização do seu relógio Olha só, aí você vai aqui ó, Text Effects Aí você vai poder selecionar Você clica aqui em View para ver todos aqui ó Os efeitos aqui ó Você vê aí ó Você pode estar selecionando O Globe daí do seu relógio Deixa eu ver se... vamos selecionar um aqui Aí cobre, escolhe esse Gold aqui Aí você clica em Close E vem aqui e seleciona Gold Aí você vai carregar Ele não dá uma previa aqui, tem uma previsualização aqui Então você vai mostrar aqui, tá? A previsualização... não tem Você vai ver só no final Aqui tem o Text Font Que é a fonte do texto Deixa eu ver aqui Centro de Gothic Aí aqui use a MPN Format Que é esse aqui Aqui o Background Vou selecionar aqui um... Um branco Já aqui... Aqui vai ser o Ouro E aqui em Generate Animation E geramos animação Esperar carregar... Olha só aqui... Você vê aqui já o relógio Aí você pega aqui em Easy Easy aqui... O Advanced É pra você poder baixar E fazer um upload Para um servidor de SWF Aí você vai e gera o código lá Pra você colocar no seu blog Sem a propaganda do Flash Vortex, ok? Então vamos aqui no Easy Que é o mais rápido Então você pega esse código aqui todo Ctrl-Y e Ctrl-C Lembrando que se você não gostou aqui Você pode clicar em Back to Editor Ou voltar aqui, tá? Pra você poder personalizá-lo da forma que você quiser Então vamos aqui no blog novo Ou... Perdão... No teste aqui E vamos em Layout Com o código aqui já copiado, tá? Só pra carregar aqui o Layout E vamos adicionar aqui um Gadget Lembrando que todo código que você for adicionar no Gadget Você tem que se adicionar HTML JavaScript Ó... Adicionar Funcionabilidade de Desseiros Ou outro código a seu blog Então você clicar aqui em HTML JavaScript E aqui no conteúdo você aperta Ctrl-V Pra poder colar o código que nós copiamos aqui Voltar aqui e clicar em Salvar E prova a gente clicar em Visualizar Blog Pra ver se o nosso... O nosso relógio tá funcionando normalmente De acordo com o que está aqui E... Aqui... São 10 horas, 12 minutos e 48 segundos Olha aqui o relógio Mesmo... Olha aqui... Aquela enquete lá Que eu ensinei a fazer Colocar no blog Você vai estar deixando o link na descrição ali Pra você poder ver Ok? Então é isso pessoal Obrigado por assistir essa videoaula Espero que vocês tenham gostado Deem uma olhada aí no nosso blog Nossa página no Facebook Acesse nosso Twitter Grupo Plus Escreva-se no canal Comente e compartilhe Pra ajudar muitas... As outras pessoas aí Que tão precisando aí Aprender como... Criar... Um... Blog Ok? Ahn... Então é isso... Obrigado por assistir mais Essa videoaula do canal Tô todo mundo assistindo E até a próxima videoaula Da série Blogger Fui pessoal Tchau tchau